Quem vai investigar o que está na petição? Quem vai investigar onde está a petição? É isso que tem que ser investigado. Ou os cidadãos brasileiros vão ficar calados e cegos diante de uma situação gravíssima em que um inquérito sem fundamento é instaurado e dirigido de forma a disfarçar o centro do problema. O centro do problema é que o presidente do Supremo Tribunal Federal foi apontado por um delator. Esse é o centro do problema. E nós estamos investigando quem vazou o documento. Esse é o ponto. E agora o funcionário do Reinald Calheiros quer investigar os procuradores. E o presidente do Senado, que foi eleito para tomar providência, já disse que não vai fazer nada. Eu pergunto, quem é que vai fazer alguma coisa nesse país? Senhor presidente, cumprimento a todos os deputados presentes no plenário, todos os funcionários da casa, os cidadãos que vieram nos brindar com as suas presenças, os cidadãos que nos acompanham pela TV Alespe. Eu vou prosseguir num tema que rapidamente tangenciei, mencionei no início da sessão de hoje, no âmbito dos dois minutos de uma comunicação. É um tema que eu considero não diz respeito apenas a São Paulo, não diz respeito apenas ao Brasil, diz respeito, ouso dizer, a todos os cidadãos do mundo. Porque tem a ver com democracia, tem a ver com liberdade de manifestação, tem a ver com liberdade de expressão. Eu fico muito intrigada, porque eu tenho conversado com muitas pessoas, e eu percebo que pouquíssimos brasileiros estão conscientes do que está acontecendo no nosso país nos últimos dias. O que está acontecendo no nosso país nos últimos dias é dos fatos mais graves da história recente. Nem na ditadura, repito, nem na ditadura nós experienciamos uma situação como a que está ocorrendo nestes últimos dias.